Tudo que não é importante para o seu cliente, que não agrega valor, ou que não é vital para a sua empresa, que não vai fazer, cara, não vai fazer, não possibilita que você cobre mais, que você tenha um diferencial dos seus concorrentes, que possibilite uma segurança para a sua empresa, não é vital para você, não agrega valor para o seu cliente, tira, tira. Marcos, bota um X lá, você vai arrumar uma outra forma de fazer, ou você não vai fazer essa etapa. Isso vai ficar muito claro, vai ser muito simples para você, porque você já escreveu tudo, já está tudo na sua cabeça, e as respostas, não vai precisar pensar muito, porque você já respondeu isso, na 2 e na 3, que é o que é importante, o que é vital para a sua empresa. Então, você vai falar assim, nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Não faz sentido, vai ser engraçado, depois você começa a dar risada nessa parte da automação. Você vai falar, mas a gente fez isso por tanto tempo, muitas vezes já foi importante aquilo, colocou por algum motivo, tinha alguma explicação na época, mas deixou de ter sentido. Isso é muito comum, deixou de ter sentido, ou então, realmente, você colocou acreditando que ia ter um resultado, lembra do objetivo? Qual era o objetivo que era para isso? E não faz mais sentido ter aquilo. Tchau, 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 tchau.